Olá pessoal, tudo bem? Seja minha irmã 1 E aí pessoal, beleza? E hoje pessoal, nós estamos aqui no Mundo Mike Brody, né Arthur? Sim Pra fazer a última parte dessa seriezinho Que é mostrando o último barco Mas não é um barco Não é um barco, não é uma casa É o que Arthur? Um Titanic Um cruzeiro, gente Um cruzeiro Então já deixa o like, se inscreva e bora lá Gente, eu e o Arthur, a gente tava por aqui E vamos ir atrás do barco, né Arthur? A gente já mostrou todos Esses barcos, pra quem não viu Mas hoje a gente vai mostrar outra coisinha Um barco diferente Então bora lá E eu vou baixar o som aqui pra vocês Que provavelmente tá alto Aí tá alto, gente, vamos baixar E Cadê? Olha, nossa, cruzeiro Tá cheio de gente Eu acho que é bom de colocar mais Gente, esse... Não, Arthur, tá bom Que isso não vai travar demais Ó, gente Ó o tamanhão desse barco Tá me entendendo? Se você não acha isso aqui grande Pois então Eu não sei Ó Arthur Aqui tem um lugar pra pular, ó Onde os povos que tinham que pular Aqui pro mar de tubarão Ah Vai sair nesse computador Ah, eu tenho Eu tô no outro lado Ui Ui Aqui tem tubarão Nossa, que novidade Tem um golfinho aqui Um golfinho Tá, vamos começar Gente, se eu já me travar pra vocês Me desculpa Porque aqui, gente Tem tanta coisa Que é difícil E não vai dar pra gente mostrar tudo Né, Arthur Eu vou fazer a parte 2 Não, porque esse barco aqui é muito grande E tem umas coisas que não precisa mostrar Até porque nem eu conheço esse barco todo direito Então, gente Como vocês estão podendo ver Aqui nós temos os villas Aqui no barco Tranquilo No barco No barco Vamos entrar no parco Ai, meu pai Meu pai Jesus Jesus Ó Aqui nós temos o lugar De... Ó, bem na hora, né Que a gente fosse Ó, o village lá Ficando gripado, gente Aqui nós temos os lugares dirigidos Com pilotos Dos pilotos Aqui ó, tem muito lugar pra dirigir Aqui são os pilotos principais Entendeu? Sim Bora lá Aqui ó Aqui é um quarto É um quarto, é? Não, acho que não É um quartinho Oi E esse aqui é o quarto de vocês É? É de vocês? Acho que é desse Ah, é desse Acho que é desse Aqui tem um banheiro Tem banheiro? Ó, tem banheiro É um banheiro Ah, tem um trabalho Ó, gente Aqui nós temos uma selinha Aqui nós temos outro quarto Que eu não vou ficar mostrando todos os quartos, né? Ah, não Esse aqui não quarto Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é uma mini cozinha Deixa eu ver Tem um village aqui Gente, tem coisa aqui Que eu nem sei como ela não tem Que é coisa aleatória aqui Coisas aleatórias da vida Ah, aqui tem uma varanda Ah, aqui é uma sacadinha Pra ficar olhando Ah, aqui é o lugar de pular Ó, aqui ó Tá aqui Uiii Tudo bem, né, gente? O jogo dali Aquilo ali é super normal, né? O órfito é super normal, gente Tá? Ó, aqui nós temos uma salinha Aqui Olha que nós temos uma salinha Um restaurante Ó, tu tem um restaurante pra cá Vixe, coitado desse povo Que tá na chuva Deixa eu tirar essa chuva Peraí Deixa eu tirar aqui Eu vou tirar também Sem motivo Mas tudo bem Tirei Tirei também E vamos deixar de vir Pronto Pronto, ó, gente Continuando Aqui nós temos o quê? Ah, tu pode quebrar as coisas Pelo amor de Deus Ah, gente Tu tá Como que tu viu? Porque eu vi Então Aqui nós temos uma salinha De soltar, né? Como você tem que ver Aqui Ó, aqui é só o primeiro andar Já foram três minutos de vídeo Ok Hum Um, meu Deus Ah, ali tem o segundo andar Mas ele tem aqui embaixo Ó, aqui tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Nós temos O quê? A gente tem mais um andar lá embaixo Em que andar a gente tá, hein? A gente tá no terceiro andar É sério isso Pra vocês terem que estar no primeiro andar Enfim, ó Ó, aqui nós temos uma salinha De piqueniques 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 Houve uns problemas técnicos aqui, gente Mas tudo bem Ó, aqui nós temos Aqui, ó Um aguazinho Um aguazinho pra comer Então bora lá, gente Vamos lá Aqui Acho que essa parte Ah, não Essa parte de cima De cima de cima Aqui nós temos Aqui nós temos um bloquinho Quebrado Que acho que foi o ato que quebrou Mas não Não vi eu não Acho que foi o ato que quebrou Gente, se vocês tiverem ouvido algum barulho Foi nosso novo bebê Nosso cachorrinho O Vizno Ele é novo aqui em casa Né? O Vizno É muito fofinho, gente Nosso bebê Então bora lá continuar Que tá meio travado Vamos lá Aqui em cima a gente já mostrou Acho que essa parte A gente já mostrou Mostramos, gente? Mostramos Eu acho que mostramos Bora subir Bora Eu tô aqui, ó Vem dar tp Tipi 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 Ó, aqui nós temos uma salinha Bem bonitinha Ó, aqui nós temos O lugar lá Que o ato quebrou, gente Eu não mostrei pra vocês Mas o ato quebrou esse aqui Entendeu? Ele quebrou, quebrou tudinho Entendeu? Depois a gente conserta Depois consertamos Problemas técnicos, tá? Problemas técnicos Aham Tô burelando Ó, gente Aqui, não sei pra quê Mas temos Um negócio de É... Quando pegar fogo Mas eu tenho medo disso aqui É... Disso aqui Pegar fogo, entendeu? Tem uma dia que aconteceu Alguma coisa Explodir Então é melhor não apertar Ai, não tem que colocar Não, não Melhor não É o único cruzeiro Que tem aqui Que eu encontrei Ah, aqui nós temos o quê? Um lugarzinho lindo Bonitinho Ó, ó A vista A vista Credo Tem que ter medo de morrer Acho que eles estão bem de boa com a vida É, estão muito boas e boas Fora do barco Aqui já foi, né? Aqui já foi Vamos descer Vamos descer Acho que aqui Ó, aqui é onde ficam os mais quartos, né? Uhum Ó, vamos descer, 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 descer Descer, descer É, aqui nós temos o nosso cruzeiro Aqui nós temos o quê? Mas, olha! Aqui é um cineminha Tá, gente? Aqui é um cinema, tá? Um que tá fazendo aí pirata, hein? Ele que tá assistindo o filme Pirata do carinho Deixa ele assistir um filminho Ele tá assistindo um filme de pirata Ó, gente Aqui nós temos outro andar, entendeu? Aqui nós temos essa aqui Deixa eu ver Uma sala Uma sala De pirata Aqui é o quê? Eu não sei o que de achar isso Mas é alguma coisa Finalmente, eu nem É algo Quer saber o que é? Imagina o ato O que é? Ah, aqui é uma salinha, né? Uma salita Gente, eu nunca vim pra cá Eu juro pra vocês Que eu nunca vim pra cá Ai, Village Sai, meu irmão Ou se Não atrapalhe Minha 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 vista Não, minha conversa Ah, tá, tá, tá Vamos lá, tu vem Ó, tem mais um andar Lá embaixo Muitos andares, gente Eu não sei lá Que andar a gente estava Ah, bicho Aqui tem muito Village Meu Deus Meu Deus Ó, gente Aqui nós temos uma sala Village Vocês querem ficar Tudo aqui embaixo, é? O que que de achar isso? Legal Uma mesa Olha, tu Uma mesa Uma mesa? Ah, uma mesa Uma mesa com trilho Que chique Legal Isso aqui é o que? Isso aqui É uma estante Deixa que é uma estante Eu vou dar TV Um estante Meu Deus Uma sala de jantar grandona Nunca vi na vida Ó, tu O cruzinheiro O cruzinheiro O cruzinheiro Vocês estão vendo aqui O cruzinheiro O cruzinheiro Ó, aqui nós temos um gato Ixi, Arthur, ainda tem mais lá embaixo Gente, é nosso bebê É o nosso nenenzinho Gente, vocês estão vendo esse barulho? É nosso bebê, tá bom? É nosso novo bebê Enfim Arthur, ainda tem mais uma lá embaixo Só que a gente não consegue ir pra lá Vamos quebrar? Não Vamos quebrar Quebrei Ai meu Deus Sai de novo Sai 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 Quebrei É um brido Que chato isso Aqui dá uma piso na água Vi, já tá tudo que é esse Que eu não conheço Olha Deve mudar lá embaixo Que acha isso, gente? Alguma coisa Uma coisa bem legal É pra buscar isso aqui, gente Ó, Arthur, aqui é um lugar pra fazer massagem Pra fazer spa Que chique Comer, comer Que chique demais Gente, olha O seu parador é pra ele Ele já tá do outro lado do fundo Arthur, aqui é o spa O pula-pula Eu achei que era um lugar Eu Tem que comer Tudo bem É melhor que nada É melhor que não tem nada A gente vai bater A cabeça no albedrinho Não tem ninguém no spa Todo mundo tá lá no terceiro andar Eu entro O povo tá nos seus quartos Meu Deus, é do que isso? Meu Deus, gente O que é isso? Você tacou daqui Meu Deus Aqui nós temos uma lanchonete Com Com uma escada Mais pra baixo Mais pra baixo? Ah, tu aqui é o Titanic É o Titanic Olha Olha aqui, ó Olha 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 o Titanic Deixa eu ver Água Tá entrando água no navio Meu Deus Meu Deus É Eu diria que Ela quer uma piscina Tem que ser Aqui Ó, tem mais lá pra baixo Vem Vem aqui, ó Má pra baixo Vamos nadar Vamos pra baixo Ai, meu Deus Olha Meu Deus Tem um andar no fundo do mar Meu Deus Olha Meu Deus Vrido, vrido Pra todo lado é vrido Vrido, vrido Vrido, vrido Vrido, vrido Eu tô debaixo da água Do oceano Do oceano Ai, eu quero Ah Do oceano Desculpa Me desculpa Erros acontecem Vamos continuar Aqui Aqui temos uns quartos Com bar de prota Eu tô com um lugar que for de prota Pra resumir é porta Protas Tô ficando Tô fazendo esse bagulho Baú 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 Tem nada Eu acho Tem nada Tem nada Tem nada Oh, deveria ter pelo mesmo mapa do tesouro Mas não Tem nada Tem nada Ó, tem umas crafting table Tem uns baú Tem uns baú Entendeu? Uns baú Onde é que é que é a saída? Meu Deus Onde é que é a saída? Tô ficando Achei a saída Eu acho que é isso, né? Porque não vai dar pra mostrar o bagulho todo Gente, porque o pedido já tá muito grande É, só o primeiro Depois de uns Cinco minutos E então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem lá Se inscreve Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau